Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TVI, estamos aqui na Ilha Nança, um restaurante, tá acontecendo um show aqui do Tô Querendo, o que aconteceu hoje à tarde, a Corrida Maricá Bia Ranes, e nós vamos falar aqui com o Márcio Rocha, que ele é coordenador do evento, e temos o Felipe também, que tá aqui, e já deu tudo certo, né? Eu soube que você também tava meio bombardeado, muita emoção, né? Mas já tá melhor? Sim, sim, muita emoção e muito trabalho também, então eu tô sem voz, já desde quinta-feira por conta disso, mas a gente tá feliz, o meu evento foi um sucesso, a gente conseguiu atingir a nossa meta, botamos aqui em torno de 600 atletas, e a comunidade nos ajudou participando, e é uma festa, esse evento, o primeiro evento de cerveja e corrida, e a gente tá trazendo essa proposta pra cidade, pra integrar e pra poder também mostrar que a atividade física, ela trabalha como prevenção de todas as doenças, eu digo todas, todas realmente, então a gente tá trabalhando, a equipe Maricá Ranes, que é uma equipe de corrida, que foi criada há quatro anos, e a gente tá aqui, é, nucleando à frente dessa equipe, tentando fazer isso, mostrar pras pessoas o valor da atividade física, enquanto uma atividade profilática, pra prevenção de doenças, e hoje a gente fez esse evento pra trazer o atleta, trazer as pessoas que gostam de beber uma cerveja, gostam de beber, e acham que não podem participar de atividade física, e graças a Deus, deu tudo certo, e as pessoas estão saindo daqui muito felizes. falando um pouco do, do que aconteceu, a gente conseguiu botar, é, entregar medalhas pras pessoas que concluíram o percurso, agora a gente tem um show, que tô querendo, que tá fechando o nosso evento. Agora só comemoração, né, foram quantos quilômetros hoje? 4 quilômetros, né, um percurso de 4 quilômetros, que a gente, a cada quilômetro, tinha uma tenda com a hidratação, que podia ser com água ou com a cerveja, e a gente, com essa parceria, com a cervejaria, a gente conseguiu atender, é, essa demanda, né, que a gente tem. Vou falar com o Filipe aqui rapidinho, qual a sua participação aqui na corrida, Filipe? Boa noite, a gente faz parte da equipe de apoio da Maricar Runners, e tem o objetivo de promover, né, o esporte, enquanto integração social e cultural, e garantir, né, que todos os atletas tenham um bom rendimento, né, garantindo a segurança, o bem-estar e a qualidade deles durante a prova, e depois também, um evento promovendo aqui, é, um grande show de pagode que tá rolando nesse momento. Agora fala pra gente aí, é uma novidade, né, você anda um quilômetro, consegue tomar cerveja, é isso mesmo? Exatamente, a ideia dessa corrida hoje é justamente essa, a gente fazer uma atividade que não seja só a parte esportiva, mas também a parte de você poder entreter ali, né, conseguir interagir com os colegas, com os colegas corredores, tomando uma cerveja e fazendo, né, novas amizades, né, então o espaço aqui é justamente pra isso. Ô, legal, Gilmar, já tem uma nova data ou não? Então, a gente tem projeto, a data ainda não, mas provavelmente até o final do ano, em dezembro, a gente tá aí trabalhando com esse projeto de fazer uma corrida à noite, que vai ser a Maricá Noturna, né, Night Run, a Maricá Night Run, pra finalizar aí o ano da equipe Maricá Night Run. Bacana, parabéns aí, né, gente, tá muito bonito aqui, o pessoal agora tá festejando, comemorando aqui com o show do grupo, tô querendo. Acompanhe com o nosso cinegrafista, Beto Vídeo, um pouquinho do show que tá aqui, e não se esqueça, as fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tv.itaipoço.com.br. Acompanhe com o nosso site, Beto Vídeo, um pouquinho do show que tá aqui, e não se esqueça, as fotos vocês vão encontrar no nosso site, e não se esqueça, as fotos vocês vão encontrar no nosso site, e não se esqueça, as fotos vocês vão encontrar no nosso site, www.tv.com.br. www.tv.com.br.